Apenas um grudo muito forte para a Arba, por favor. O futuro era um país no conflito da distância. Dejando a nuvens na ventana da minha infância. E crescer era sencillo. Sempre havia uma princesa que salvava o meu castillo. E adivinou o perfil sentado em um bordillo. Soños na cabeça e com a arena nos bolsos. E ninguém te conta que este conto é um engaio. Todo é um invento para que sigas ao rebaño. Tiempo passa lento, mas que voam os anos. Que crescer é a presa de seta anos. Toda a vez se perde e não volta nunca. Não sempre há resposta às perguntas. O único difícil de crescer em esta funda É saber se repete quando tudo se derruta. Cotiza, não? Não se cotiza. O tempo se desliza. De todas as calles, os fãs estão deslizadas. O primeiro grafite na pared com uma cita. Agora tudo se analiza. Até o mesmo amor sabe a ferita. Os pesos agonizam. Todos os dias são arenas movedizas. Um sonho que desperta. Mientras outro cicatriza. E... Quero até atrás para recordar quem sou. Quero aqui atrás para saber onde vou. Quero aqui atrás para saber onde vou. Quero no doi grafias ao cielo por el pan de hoje. Tengo os pés no suelo. Sé onde estou. Quero até atrás para recordar quem sou. Quero aqui atrás para saber onde vou. Quero no doi grafias ao cielo por el pan de hoje. E me atendo os pés no suelo. De onde estou. La reflexión. La conclusión. Que en esta vida no hay un libro de instrucciones. Só o coração é a única bandera. E desde aí. Cada um vive a seu cliente. Pensura a seus clientes. No sei que só buscan oro. Outros na verdade que mueve o globo. Pero eu fui sobretudo de la escuela del ayuno. Donde os homens valientes rompeamos uma obra. E aprendemos a cerrar. Sinceros portados. Sinceros portados. Por eventos especiales. Só éramos niños que crecimos enfadados. Cantando na vida. Todos juntos apretados. A suerte. Noросedil portados. A coração de amor faixí. Tiver por vocación. Tiver para soñar. Y despertar resignación. Yo canto a canción de Lado Youana de Crecer. Mientras persigo a la alma hasta el siguiente amanecer. Se destacará. Como os niños que creás todo. La reserva de amor faí. Esos mat 84. E su matura. Lada. Lada. Y el reloj del coração. Siempre chere la gradua. Agora que eu venço a designers que vou mas que eu venço a ver agora que eu venço Yesterday Eu vou te fazer hoje, tenho os pés no sul, sei onde estou Eu vou te fazer atrás para lembrar que sou Eu vou te fazer onde vou Eu vou te fazer hoje, eu vou te fazer hoje Eu vou te fazer hoje, tenho os pés no sul, sei onde estou Eu vou te fazer hoje Obrigado